E aí galera, aqui é o Christian Manuel, tô aqui no jogo, só que não, vai cagar, já tô aqui no jogo né, como bom, como sempre, que vou mostrar pra vocês o chines campeão da minha Champions, então vamos lá. Tensa, nossa duas vezes o Bayern, putado, o monstro, nossa agora vem o Atlético, nyt ver por 남a, nossa, nossa o povo, a gente não ganha a nossa boa vida tá tudo mal nossa agora é assim Nossa, agora é o Bayern Agora finalmente, mas Juventus, 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 Bayern Munich Nossa, ele ganhou duas seguidas já Essa vez não, perto do Correal Nossa, agora é o PSG Então galera Ô merda Gostaram desse vídeo galera? Deixa o gostei, se inscreve no canal e comenta Não acredito Tchau galera Esse foi o teste da minha gravação do Mobzen Tchau